Nenhuma casa Pra lembrar E nenhum anjo Pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me enlouca Eu disse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Diga Quantas vezes eu falei Pra que você não me enlouca Eu disse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra que você não me enlouca Diga pra mim Diga pra que você não me enlouca Qual a razão Dessa triste solidão A roça, meu cumpadre Alfredo É o cabalá da suprema corretora de bichos Curtindo o Zé, ao vivo Asas livres Está fazendo tanto tempo que eu não te vejo Você não imagina como eu ando triste Mas qualquer um dia desses a gente se encontra Pra falar do passado e do que ainda existe Que saudades de você Que saudades de você As vezes eu me lembro das coisas que a gente fazia Nosso amor era grande e só existia um caminho Um dia sem perder a razão Você foi embora Não quis nem saber e eu fiquei tão sozinho Que saudades de você Que saudades de você Mas ainda resta esperança de você voltar Que isso aconteça eu vivo pedindo Quero nesse dia esquecer Nesse tempo sofrido Mostrar meu sorriso Ver você sorrindo Que saudades de você Que saudades de você Que saudades de você Que saudades de você Asas, livros, ao vivo! Eu quero mandar um abraço, todo especial A galera apaixonada de todo o Brasil Que curte a música do Rai Douglas Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver Aqui tão sozinho, na desilusão A besteira que eu fiz, foi deixar você A meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu Divaná Matilda Ná Adamelon É raro, é humano Fui eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo o que era meu Ao cruzar o portão Sei que vou chorar Divaná Divaná Matilda Ná A gamelão A gamelão A gamelão Divaná Divaná Matilda Ná Divaná 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 Matilda Ná Divaná 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 Me amei a senhorita E nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde eu venho e pra onde vou De onde venho, não importa, hoje já passou O que importa é saber aonde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como abril Traz o que é seu e vem morar comigo Tinha uma palhosa no canto da serra Será nosso abril Pega o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Dos mega senhorita Comigo 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 Aqui é pequeno Aqui é pequeno Aqui é pequeno mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Dos mega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Se arrependimento Matasse Há quanto tempo eu teria morrido A vida que levo agora É sofrimento Parece castigo De dia a saudade me abraça A solidão a noite me apavora Eu estou ajoelhado Pedindo pra ela voltar sem demora A cruz que carrego é pesada Por dentro eu sinto Meu coração chora Oh meu Deus do céu O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? A tjesca foi embora Eu vivo tão infeliz Oh meu Deus do céu O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? A tjesca foi embora Eu vivo tão infeliz Se arrependimento matasse Há quanto tempo eu teria morrido A vida que levo agora É sofrimento Parece castigo De dia a saudade me abraça A solidão a noite me apavora Eu estou ajoelhado Pedindo pra ela voltar sem demora A cruz que carrego é pesada A cruz que carrego é pesada Por dentro eu sinto Meu coração chora A cruz que carrego é pesada Oh meu Deus do céu O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? A tjesca foi embora Eu vivo tão infeliz Oh meu Deus do céu O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? A tjesca foi embora Eu vivo tão infeliz Oh meu Deus do céu O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? A tjesca foi embora Eu vivo tão infeliz Oh meu Deus do céu O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? A tjesca foi embora Eu vivo tão infeliz Tjesca Volta pra mim Não faz eu sofrer tanto assim Você sabe que eu te amo Eu te amo, tjesca Eu te amo, tjesca Volta pra mim Não faz eu sofrer tanto assim O telefone é fácil de dizer adeus O telefone é fácil de dizer adeus No telefone você tem coragem E me dizer tudo isso é bobagem E ainda por si me esqueceu que você já foi minha Por telefone Por telefone você não sente a minha dor E me desmuda do jeito de dizer alô O telefone é covardia O telefone fica fácil de dizer adeus Desconheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone E vem dizer adeus Aqui no meu olhar Se você quer levar o sucesso de Márcio José em sua cidade O meu telefone pra contrato é 231-6474 Celular 9961-9888 É só ligar e falar O telefone você não sente a minha dor E me desmuda do jeito de dizer alô O telefone fica fácil a ser tão duro A ser tão fria Dizer adeus por telefone É covardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone E vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone E vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desliga esse telefone E vem dizer adeus Aqui no meu olhar Viver se você não tem sentido Viver se você não tem sentido Eu não sou capaz Estou carente, estou sozinho Sem o seu amor, sem o seu carinho Quanta falta você lhe faz Nunca imaginei Nunca imaginei que um dia Fosse terminar assim Nenhum adeus Nenhum adeus você deixou Minha felicidade você levou Levou a minha paz Me diga o que vou fazer Sem você Se você é a minha vida Você é tudo pra mim É meu viver Mesmo longe de você Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Grupa Rocha A Rocha Viver se você não tem sentido Viver se você não sou capaz Estou carente, estou sozinho Sem o seu amor, sem o seu carinho Quanta falta você me faz Nunca imaginei que um dia Fosse terminar assim Nenhum adeus você deixou Nenhum adeus você deixou Minha felicidade você levou Levou a minha paz Me diga o que vou fazer Sem você Se você é a minha vida Você é tudo pra mim És meu viver Mesmo longe de você Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Não interessa a ninguém Se meu passado foi lama Hoje quem me difama Viveu na lama também Comendo da minha comida Bebendo a mesma bebida Respirando o mesmo ar E hoje por ciúme Ou por despeito Acha-se com o direito De querer me humilhar Quem és tu Quem foste tu Não és nada Se na vida eu fui errado Tu foste errada também Não compreendeste o sacrifício Sorriste do meu suplício Me trocando por alguém Se eu errei Se peguei Pouco importa Se pra teus olhos Estou morto Pra mim morreste também Se eu errei Se peguei Pouco importa Se pra teus olhos Estou morto Pra mim morreste também Música 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 Eu não acredito Não que você esqueceu de mim Nunca pude imaginar O fim do nosso amor Música E eu gostava tanto assim Você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Música Se é verdade Se é verdade que o primeiro Não se esquece jamais Música Eu devo estar escondidinho No teu coração Música Mas você não me olha mais Não me dá mais atenção Agora eu não sei não Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Agora eu não sei não Eu não sei não Não sei não Acho que perdi o seu amor E não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais do teu calor Eu curti demais o teu sabor Agora eu não sei não Eu não sei não Agora eu não sei não Eu não sei não Sei não Se filmar que são vivo no volume 3 Um abraço a toda especial a toda moçada de São Luís do Maranhão Acho que perdi o seu amor E não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais do teu calor Eu curti demais o teu sabor Agora eu não sei não Eu não sei não Agora eu não sei não Eu não sei não Agora eu não sei não Agora eu não sei não Eu não sei não Agora eu não sei não Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume que ela deixa no salão Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Que hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Roberto Neto Sua alegria é me fazer sofrer Por seu amor Por seu amor, por te querer Por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixa de lado este seu jeito mesquinho Caso contrário Eu terei que te esquecer Que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor Rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor Rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho É só mudar mais um pouquinho Deixa de lado este seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor Rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor Rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes amando a gente acaba por odiar Às vezes amando a gente acaba por odiar Às vezes amando a gente acaba por odiar O sol chegou O sol chegou Tão atrevido penetrando na rocinha Eu posso ver Todo o seu corpo descoberto Linda, linda, linda E uma vontade Me queima todo Me pedindo pra ficar Mas o relógio Mas o relógio Logo desperta Tenho que trabalhar E aproximo Me aproximo Põe o meu corpo No seu corpo Devagar Suavemente Suavemente Vejo o seu rosto Vejo o seu rosto Para não te acordar E no esforço Eu vou saindo E deixo aqui meu coração E no meu carro Me acompanha Uma tal de solidão E no trânsito Agitando Eu sofro Todos os meus pensamentos Estão com você No retrovisor Eu vejo Seu rosto Da vontade De voltar E te amar De novo Mas o trabalho Me chama Tenho que te esquecer Me aproximo Põe o meu corpo No seu corpo Devagar Suavemente Suavemente Vejo o seu rosto Para não te acordar E no esforço Eu vou saindo E deixo aqui meu coração E no meu carro Me acompanha Uma tal de solidão E no trânsito Agitado Eu sofro Todos os meus pensamentos Estão com você No retrovisor Eu vejo Do seu rosto Do seu rosto Da vontade De voltar E te amar De novo Mas o trabalho Me chama Tenho que te esquecer Não posso ver Te triste Porque me mata Meu semelante Feliz Meu doce amor Me causa pena O pranto Que tu derramas E se enche de angústia Meu coração Eu sofro Mas que tudo Se te tristece Não quero Que a incerteza Te passa a chorar Nós dois Amor juramos Eternamente E se os mortos Amam Depois da morte Amamos mais Se eu morrer primeiro Tu me prometes Sobre o meu peito E neste Deixar cair Todo Pranto Pranto Que mostra Tua tristeza Para que todos Saibam Do teu querer Se morreres Primeiro Eu te prometo Escreverei Escreverei a história Do nosso amor Com minha alma cheia De sentimento Escreverei com sangue Com tinta sangue Do coração Diz coração O que é que eu vou fazer Pra arrancar essa saudade do meu peito Pra acabar com esse sofrer Diz coração Música Onde foi que eu errei Será que me amei demais Música Vem me diz que eu não sei E aí Ai 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 Vem matar essa saudade amor Vem me leva pro teu mundo Que o meu acabou Ai, 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 ai Ai, 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 ai Esse amor não tem limite Eu te quero do meu lado Vem ficar aqui comigo Vem Diz coração O que é que eu vou fazer Pra arrancar essa saudade do meu peito Pra acabar com esse sofrer Diz coração Onde foi que eu errei Que eu errei Será que eu amei demais Vem me diz Que eu não sei Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vem matar essa saudade, amor Vem me leva pro teu mundo Que o meu acabou Ai, 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 ai Ai, 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 ai Esse amor não tem limite Eu te quero do meu lado Vem ficar aqui comigo Ai, 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 ai Vem matar essa saudade, amor Vem me leva pro teu mundo Que eu, ai, 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 ai Comigo Comigo Sentimental eu sou E eu sou E eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim Porque assim Ela me faz E as músicas que eu Igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Verás que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental Não consigo viver Sem ter meu amor Não existe sabor Na minha vida Sem um toque desse Pelo amor Não tive saída Não tive saída Amar, amar Sempre vou te amar Só tema amor Supera tudo É como um pássaro Que voa Voa livre Sem cessar Voa 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 livre Como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Voa 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 livre Como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Voa 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 Não consigo viver Sem ter meu amor Não existe sabor Na minha vida Sem ter meu amor Sem ter meu amor Não tive saída Amar, amar Sempre vou te amar Só tema amor Supera tudo É como um pássaro Voa 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 livre Como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Voa 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 Floando pro infinito Voa 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 Venha de onde vier, chegue de onde chegar Aquele amor que sonhei, virá como eu sei, É só esperar, venha de onde vier, chegue de onde chegar Encontrará, Cinderela, de beijos mais puro, de amor pra te dar Cinderela, Cinderela, menina, moça, coração a palpitar Cinderela, eu sei, Cinderela, e o teu príncipe encantado vai chegar E o teu príncipe encantado vai chegar Asas livres Chorando eu fiquei, quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol, sem ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Chorando eu fiquei, quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol, sem ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar Se preparar para amar A vida é assim A vida é assim Eu parei de viver Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Asas livres A vida é assim Diga logo Que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar Tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu E a solidão na dor Eu sou em mim O que fez você mudar Seus pensamentos O que tocou O que tocou Seu sentimento O que voltou aqui Eu não posso acreditar Nessas lembranças Onde a fera vira santa Se quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou Que te machucou por dentro Que te fez pelo momento E entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não satra Dentro do seu coração Leva pro show Pra sua cidade Leva, vai É 231-6474 Celular 99B1-9888 É só ligar E falar Muito obrigado Fala que você não me esqueceu E a solidão não duva Eu sou em mim Eu não posso acreditar Nessa mudança Onde a fera vira santa Se quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez pelo momento Que te entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não satra Dentro do meu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez quebrar a cara Sou doença que não satra Dentro do seu coração Essa eu vou mandar especialmente Ao grande estado do Tocantins A querida cidade de Araguaína E ao meu amigo Pedro Quaresma E sua equipe O que eu não tenho Em casa A eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sombra Mas por favor me tenta Não estou te trair Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Eu já voltei pra casa e voltei pra ficar E nunca mais E nunca mais meu bem Vou te abandonar Foi tanta emoção Uma emoção que até chorei Pois amor igual ao seu não encontrei Te deixar Te deixar Me fez chorar E eu voltei Tudo o que eu quero Tudo o que eu quero agora Tudo o que eu quero agora É ficar com você E fazer tudo o que um dia Eu deixei de fazer Se errar Se errar é humano Eu também posso errar Mas se você, meu bem, quiser me perdoar Vou ficar E te amar Por toda a vida Por você É o amor que eu tanto desejei E viver sem você eu não sei Foi por isso o amor que voltei Pra te amar Por toda a vida Tudo o que eu quero agora É ficar com você E fazer tudo o que um dia Eu deixei de fazer Se errar é humano Eu também posso errar Mas se você, meu bem, quiser me perdoar Vou ficar E te amar Por toda a vida Por toda a vida Por toda a vida Pois você É o amor que eu tanto desejei E viver sem você eu não sei Foi por isso o amor que voltei Pra te amar Por toda a vida Por toda a vida Oh, 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 oh Minha querida Oh, 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 oh Pra te amar Por toda a vida Oh, 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 oh Minha querida Minha querida Oh, 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 oh Minha querida Grupa Rocha Quando o tempo o coração leva pra saber Que um sinônimo de amar é sofrer O aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres em milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansar E o sentido da vida encontrar Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará um mistério que tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza me indicando um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida tem sorte Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de paixões Sinônimo de paixões e quando perde a razão Sinônimo de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de paixões e quando perde a razão O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de paixões e quando perde a razão Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah, ah, ah 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho